Bônus pode ter dado o maior tiro no pé e São Paulo e o Brasil agradecem, tá? E eu não tô falando especificamente dessa porradaria que só não terminou com tiros no pé e tiros na cara porque a galera foi lá e fazia uma intervenção. Sim, a turma do amor, a turma do PSOL, a turma do faz o L. Não bate só em membros do Iberi que vão basicamente questionar as universidades. Não! A turma gosta de bater entre si mostrando que violência pra eles é parte integrante da política. Como isso vai afetar a campanha do Bônus? Como isso vai afetar o crescimento da esquerda no Brasil? Entenda tudo nesse vídeo. Galera! Presta atenção! Congresso do MBL, o maior evento político do ano. Disparado! Os ingressos estão acabando com o mundo também, então compra logo o teu. Se você tem qualquer dificuldade, entra nesse link mbl.org.br barra VC no congresso. A gente vai ajudar você aí. É apenas se inscrever e você estará lá conosco. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, vamos falar aí o drama sobre Guilherme Boulos. Hoje está acontecendo em São Paulo mais uma daquelas deliciosas greves envolvendo servidores ligados a transporte. Aquela greve que o paulistano, que já tem uma vida muito dura, muito difícil, adora. Pô, que delícia você acordar muito cedo para ir trabalhar e aí não ter, vamos dizer, a estrutura de transporte público disponível para você. Então você vai pegar muito trânsito. Por vezes você não vai conseguir chegar no trabalho. A produtividade de todo mundo vai cair. O custo laboral vai aumentar. O estresse vai aumentar. A vida do trabalhador, e eu estou falando da vida de milhões de trabalhadores, se torna pior. E todo mundo sente. Essa greve, ela, eu até botei vídeo, tem vídeo meu rodando por aí, comentando. Essa greve, ela já estava sendo gestada com um ataque ao Tarcísio. E ela começou a ter, vamos dizer, o primeiro polo de atuação numa greve de estudantes contra a ausência de contratação de professores nas universidades. Sempre os estudantes. Para a gente ver que todo o trabalho dos inimigos públicos de denunciar essa hiperpolitização da universidade sempre teve certo. Porque na prática, essa manifestação que você está vendo aí, ela arredondou numa união. E agora, isso foi para CPTM e tal e outros. E é o que a gente consegue ver agora. Trens, metrô, tudo interrompido, tá? As pessoas estão irritadas com isso. E faz parte do nosso trabalho demonstrar que há uma, vamos dizer, um vínculo causal entre a greve e os agentes políticos. Todo mundo sabe que os sindicatos, aqui em São Paulo, sindicatos de servidores, eles têm uma ligação quase que umbilical com dois partidos. Com o PSOL, o PSOL muito forte, por exemplo, com professores e tal. E a turma do PT. Antigamente havia uma relação até com o Solidariedade, Paulinho da Força, mas isso foi se alterando. Na prática, estes sindicatos, eles têm interesse direto na organização desses eventos, porque eles criam lideranças. Essas lideranças viram candidatos depois, tá? E eles vão alimentando o ciclo político dessa turma. E aí, o Boulos, que é o candidato dessa turma, tá tendo que lidar com o ONU, e você precisa, inclusive, divulgue esse vídeo, por favor, especialmente se você for de São Paulo, de demonstrar pra São Paulo que estas pessoas que geram esse problema, esse inconveniente pros paulistanos, são ligados ao grupo político dele, tá? Então, nós vamos fazer isso. Só que, vamos ver, já tem gente na imprensa tratando disso. E eu acho que isso vai viralizar e vai atrapalhar a construção da candidatura dele. Mais do que isso, se houver um candidato inteligente enfrentando ele num debate, como, por exemplo, o Kim Kataguiri, verdades serão, então, jogadas na cara do nosso Guilherme Boulos, o nosso playboy favorito da esquerda brasileira, tá? E ele não vai saber lidar exatamente da maneira mais inteligente com isso. Porque são, vamos dizer assim, são contradições que a esquerda não consegue brecar. Esse cara se propõe a ser um administrador do bem-estar e da vida dos paulistanos, ao mesmo tempo que o grupo político dele inferniza a vida dos paulistanos, essa correlação não será esquecida. Será jogar na cara. E não só isso, tá? Por exemplo, o senhor Guilherme Boulos vem de um movimento de moradia, tá? Que por mais que não seja o MST, ele pratica ações similares ao MST. Nós estamos vendo agora, por exemplo, essa onda de invasões no campo, tocadas por uma agenda, por exemplo, a agenda agora do Marco Temporal, uma agenda contrária ao Marco Temporal, que está irritando o agro, irritando os brasileiros. O Guilherme Boulos é diretamente interessado na construção desse discurso que faz parte das lutas do grupo político dele. Ele lidera um movimento de moradia que causa bastante drama aqui em São Paulo. É encheção de saco o tempo todo. Ele vai ter que responder por isso. E mais, e esse é um outro elemento, tá? O Guilherme Boulos, ele lidera as pesquisas, ele quer fazer uma guinada ao centro, inclusive foi na Jovem Pan ser sabatinado, mas, ao mesmo tempo, ele lida com um partido político de tendências radicais que ele quer ter o controle total. Então, nessa tentativa de transformar o PSOL num PT em miniatura e ele, portanto, num Lula em miniatura, o Boulos vai tomando, vamos dizer, controle do PSOL e isso não está sendo, vamos dizer assim, algo muito leve, muito bacana. Como vocês viram, né, e as imagens estão aí, houve uma briga no Congresso do PSOL. O Congresso do PSOL não é um evento legal, então é um evento, basicamente, onde a galera foi se matar por ocupação de cargos dentro da estrutura deles. E havia o grupo político da Sâmia Bonfim, que é um grupo, vamos dizer, mais esquerda pra valer, e o grupo do Boulos, que não é que ele é menos esquerda, o grupo do Boulos é mais Boulos. O Boulos está fazendo, está construindo, vamos dizer assim, uma espécie de campo majoritário dentro do PSOL, ligado a ele. Então, ele está botando lideranças, vamos dizer, que obedeçam ao projeto específico dele, e aí ele vai tomando o controle político partidário, não sem luta, não sem briga, não sem drama. E isso vai gerar externalidades. Pra vencer essa eleição pra prefeito, que ele considera fundamental, o PSOL vai ter que fazer inúmeras alianças, e vai ter que adotar inúmeras práticas. Recentemente, ele contratou o marqueteiro do Dória, pra fazer uma campanha mais light, olha, o Boulos light, é um Boulos um pouco mais leve. Não acho que vai dar certo, tá? Eu acho que o paulistano ainda está muito machucado com o Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu a eleição pro Lula, e o público de São Paulo, que é um público que, não é um público do interior, pra ser mais claro, é um público que, cujas pautas progressistas chegaram e se estabeleceram com mais força, inclusive com eleitores não necessariamente petistas, aquele discurso do Bolsonaro não colou muito, e muita gente sofreu na pandemia. São Paulo é uma cidade mais densa, logo mais pessoas são infectadas, logo, pressão maior sobre o sistema de saúde, mesmo tendo tido uma infra suficiente pra atender as pessoas na época da pandemia. Logo, aquilo que aconteceu na pandemia, vamos dizer, gerou externalidades eleitorais pro campo da direita, facilitando o estabelecimento da esquerda, tá? Então, o Lula ganhou, o Boulos lidera aqui, mas eu acho que com uma campanha as pessoas vão perceber que elas estão lidando com um radical, tá? Então, o Boulos terá esses problemas, e o Boulos vai ter que lidar com isso. Agora, o inferno que o grupo político dele trouxe pra São Paulo, é um inferno que não pode ser ignorado, tá? Nesse instante, nesse instante, milhões, e eu tô fazendo uma coisa dos milhões, de paulistanos, não estão conseguindo chegar no trabalho, tá? Nesse instante, as pessoas sabem que elas não vão conseguir encontrar suas famílias, as famílias vão se encontrar pra jantar, pra comer, pra conversar, vão ter que ficar um tempo dentro de um ônibus, a gente vai ter que pegar Uber, e o Uber já tá caro, ou seja, o inferno tá sendo tocado. E mais, as pessoas que ainda vão depender de transportes mais alternativos como Uber pra se locomover, estão lidando com um transporte que, por conta da ação política de grupos como o do Boulos, estão correndo risco de desaparecer, por conta dessas ações, e por conta do discurso do ai, o motorista tem que virar CLT, ai, essa empresa tá apenas explorando eles. Na prática, tá? O buraco que vai tirar o Boulos da vitória, é o buraco cavado pelo próprio solo. E o Boulos só precisa de uma coisa, de uma figura, que gera mais problemas do que ele na vida do Paulistano pra poder vencer, que é o Ricardo Nunes, o atual prefeito, esse cara com essa cara aqui, as crianças acham basicamente fascinante, esse cara ir pro segundo turno com ele. Se o Ricardo Nunes do Centrão, um péssimo administrador, um cara da velha política, for com o Boulos pro segundo turno, ai o Boulos vence a eleição. É com tudo isso que ele conta. E é por isso que é apenas um homem, um samurai, que você pode contar pra impedir o desastre. Esse foi o meu recado, beijo e abraço pra todos vocês. Mais de 10 mil pessoas em sete edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congresso simulado, atividades criativas, a maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política. É uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso. Vagas limitadas. www.mbl.org.br barra congresso